Hoje viemos para a Disney! A Disney aqui da Califórnia, ela tem dois parques, que é esse daqui e esse daqui. Aí primeiro a gente vai nesse, que é onde tem o castelo. Então, bora, partiu! Olha, começou já a Disney enfeitada de Natal aqui. E a noite deve ficar tudo ligado, né? Não, deve não, né? Vai ficar tudo ligado, vai ficar linda. E tá lá o castelo! Ai, que coisa lindinha o Mickey de Natal! Não aguento! Gente, a primeira visita do meninal! Primeira vez na Disney! Não, dos carros também é incrível, eu não sei. No final conto pra vocês qual é a minha preferida, mas nós vamos nesse. Vocês vão com a gente. Já trocamos de look e já trocamos de parque também. Agora a gente veio no Sorinho, sei lá como é que fala direito, mas é o brinquedo. É a atração que eu mais gosto nessa... Não sei, não sei, porque é uma terra dos incríveis também, incrível. Ó, os incríveis e incríveis. Muito legal, né? A gente vai ficando tudo. A gente vai ficando tudo. A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa da minha mão daquela. Ah, é verdade. Pode gravar muito aqui. Muito doido, né? Olha, você sente voando. Mano, parece que eu tô passando polo norte agora. É incrível, é incrível, é incrível. Aquela muralha da Chira. Doideira, velho. Deserto. Do nada. Vocês querem a pirâmide? Toma a pirâmide. Aí, ó. Ah, que lindo! Outra maravilha do mundo? Toma. Dá um cheiro, velho. A gente chama a maravilha do mundo, sabia? Que cheiro bom. Não dá pra parar de filmar. A gente quer tudo lindo. A gente passa por vários lugares. Mas eu vou parar. Desculpa. Brasil! Tantanatas! Paris! E estamos aí na Disney! Maravilhoso esse brinquedo, velho! Gente, em cada imagem que passava eu gritava, né? Mas é porque é empolgante. Gente, agora a gente vai no do Carlos. É incrível esse brinquedo. Não tô entendendo. Música Está bom. Por favor! Ar sao? Maravilha! mise no ar pro Sobor... étaient meus! Claude! Come on, Sheriff! Howdy! Ah, com a mate! It's been great, huh? It's gonna be fun! Hit me! What is it? Radiator spray! Now I need to be fast! You need to look fast! Ka-chow! Remote! Mmm, looking good! It's in now! Woo! All right! Now it's going to start a race! And look who's there! O Felipe! The race is me and you, okay? Let's see what car we're going to win! Eita! It's going to start a race! Woo! 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 juro pra você tá tudo bem tá tudo bem absoluta gente chegamos a montanha russa dos incríveis que ali e eu tava enganando o luiz falando que ela não era radical mas ela ela vira 360 agora tá com medo fernando a gente tem que fazer a cabeça dele luiz não é lá é outra é outra eu amo esse filme viva a vida é uma festa fica a dica viu que filme o o o o o o o o o E aí Ah 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 Perguntou se pode ouvir um amém, eu falei pode ouvir até 10 amém Chegamos pra comer Pizza Olha que maravilha É muito legal Luiz, você vai? Isso é o Natal Tem que respeitar Olha Então aqui Amigo Eu amo muito esse filme, gente Divertidamente, essa é a alegria Meu pai tá falando que tá eu Que eu acabei de passar a batom Olha lá, Camilão C Que bonitinho, cara Fernanda, você tá olhando joia Só olhando mesmo, né? É, só olhando Oi, gente É porque Tipo assim, sabe? Tipo, não é que é caro É que é um valor que É porque é muito bem feito, né? Enfim Uh, tem um cara fazendo ali Agora, ó Viva, a vida é uma festa Eu amo Caramba Vem, que pira o barriga gostoso, né? Caramba Caramba Gente do céu Tô cansada, viu? Nossa Tô muito cansada E o parque só fecha meia noite Os fogos só às nove Vou levantar a mão toda hora Você manda levantar a mão? A gente tá no elevador agora Olha tudo ligado Que bonitinho que é, gente Olha lá o castelo Voltamos pra esse parque Porque já já tem fogos E... Ai, ficou muito bonitinho a avenida Olha A árvore já tá ligada Mexicando Caramba Maravilha Vivo Vivo a gente o luiz falou será que o pizza pra gente pizza putz enfim só história total cara meu deus eu amo é muito só história felipe quando o vazio oi gente a minha mãe linda linda beautiful ai que fofos olha só gostei da lógica a gente fica na fila parado trinta minutos aí minha mãe falou assim vou sentar quando ela senta anda a nossa grafila que em pé não tem pai minha mãe vou sentar só para andar essa fila boa mãe senta aí certeza quando eu sentar essa fila vai andar é sempre assim velho dito e feito sentou andou bora bora juro gente juro pra vocês aí ela sentou andou sempre tem o brinquedo que você senta na graxa entendeu olha a gente aqui é um deles a gente juro a gente ficou 13 minutos na fila pra não rir não rir e aí e aí Alguém tira o Luiz daqui? Ai meus filhos, isso aqui é pra vocês ver a primeira vez do papai Que que é isso? Vou mostrar quando eu tiver filhos Vocês ouviram o que ele falou, gente? Aí filhos, é pra vocês, é pra experiência do papai Vou falar pra vocês, vou trazer vocês aqui Meu Deus Ai meu irmão, bonita Vou olhar como é de celular que é melhor Parecia 9 sós, rapaz Do nada começou a nevar Porque o castelo ficou todo de Frozen 2, né Que ontem foi a pré-estreia, premiere, né, de lançamento Cara, eu só preciso deitar na minha cama Botar um cobertor E assim, já que é pra pedir, né Uma massagem no pé No corpo também seria bom Mas Vamos, né, na humildade Só precisava da minha cama Olha que fofo Aê, cara, eu tô entendendo